Uma das coisas mais esperadas pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco são o despertar das novas armaduras de bronze. Porém, quando isso vai acontecer? Olá Cavaleiros Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Wesley, no vídeo de hoje vamos falar sobre as novas armaduras dos Cavaleiros de Bronze. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber Algo que sempre chamou a atenção dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco foram as suas armaduras. Esses itens místicos foram feitos pela deusa Atena com a ajuda do povo muviano, que são uma raça de alquimistas que trabalharam com Atena na Antiguidade, o continente de Mu, onde esse povo vivia, desapareceu completamente, provavelmente sendo uma obra dos deuses que viram o quanto Atena ficou poderosa, após seu exército receber as 88 armaduras baseadas nas constelações do céu. Porém, um resquício do continente de Mu permaneceu, sendo essa a ilha da Rainha da Morte, onde foram seladas alguns protótipos de armaduras, sendo essas as armaduras negras. Além, é claro, de ser neste lugar onde ficou guardada a armadura de Fênix, o povo muviano foi quase extinto. E os poucos sobreviventes foram viver na região do Tibete, onde seria a base dos muvianos dali em diante. Em Cavaleiros do Zodíaco, os descendentes do povo muviano sempre são ligados com a parte de restauração de armaduras no exército de Atena. Alguns deles são Xion de Ares, Mu e Kiki, que conhecemos na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco. Porém, vários outros foram apresentados nas demais obras oficiais, como por exemplo, Hakurei de Altar, em The Lost Canvas, e Haki, a aprendiz de Kiki na saga Ômega. Sabemos que a trama de Cavaleiros do Zodíaco gira em torno dos deuses, mas as armaduras são uma peça fundamental dessa história. Em primeiro contato com a obra, o que mais chama a atenção são essas vestimentas sagradas, que ficam guardadas em urnas, que também são conhecidas como caixas de Pandora. Sendo essa uma referência direta à mitologia grega, a história mitológica seria a seguinte. O Titã Prometeu, defensor da humanidade conhecido por sua inteligência, foi o responsável por roubar o fogo de Zeus e entregá-lo aos mortais. Assim, ele assegurava a superioridade dos homens sobre os animais, mas o fogo era exclusivo dos deuses e de Zeus, senhor dos homens, e supremo mandatário dos deuses, que habitavam o Monte Olimpo. Zeus havia proibido que o fogo fosse entregue à humanidade, e assim quis se vingar. Com o auxílio de todos os deuses, Zeus encarregou Hefesto, deus do fogo e dos metais, e Atena, a deusa da justiça e da sabedoria, de criar Pandora. Essa seria a primeira mulher a viver com os homens na Terra. Pandora recebeu qualidades como graça, beleza, inteligência, paciência, meiguice, habilidade na dança e nos trabalhos manuais. Mas antes de ser enviada à Terra, Zeus lhe entregou uma caixa, com a recomendação de que a mesma não deveria ser aberta. Essa caixa continha todas as desgraças do mundo, sendo guerra, discórdia, ódio, inveja, doenças do corpo e da alma, como também a esperança. Pandora não conseguiu resistir à curiosidade, e abriu a caixa, onde libertou todos os males. Arrependida, tornou a fechá-la, mantendo presa apenas a esperança. E em Cavaleiros do Zodiac, as urnas das armaduras, são chamadas de caixas de Pandora, isso porque elas guardam apenas um objeto, sendo esse a armadura sagrada, que representa a esperança. Então, quando um cavaleiro de Atena abre a caixa e surge a armadura, esse ato simboliza o surgimento da esperança, que é capaz de combater qualquer um dos males do mundo. No anime, quando as armaduras surgem de dentro da caixa, elas aparecem em sua forma base, que seria o formato de sua constelação. As peças, então, se desmontam e encaixam de forma mágica no corpo de seu portador. Porém, no início do mangá, isso não acontecia, sendo que as armaduras teriam que ser desmontadas e montadas no corpo do usuário manualmente. Porém, com o sucesso do anime, a ideia das armaduras vestirem o cavaleiro de forma mágica, também foi adicionada no mangá original. Outro ponto interessante, é que toda vez que as armaduras são restauradas no mangá, elas acabam voltando com uma nova forma. Porém, no anime, isso acontece apenas duas vezes, sendo a primeira na Batalha de Asgard, e a segunda vez na Saga de Hades. Sendo assim, todos os cavaleiros de bronze, trocam de armadura de forma simultânea. Porém, no mangá, algo diferente ocorre. Isso porque Shiryu e Seiya ganham novas armaduras pela primeira vez na Saga dos Cavaleiros Negros. Após a luta entre o Pegas e o Dragão, Shiryu levou as armaduras de bronze para serem restauradas por Mu de Jamiel, onde o Cavaleiro de Bronze conhece também o jovem Kiki. Após isso, as armaduras de Pegas e o Dragão ganham uma nova forma, que é utilizada na batalha contra os Cavaleiros Negros. Na Batalha das Doze Casas, quando os Cavaleiros chegam na Casa de Ares, Mu também utiliza o pó de estrelas para recuperar as micro rachaduras nas armaduras. Porém, no mangá, a armadura de Pegas o acaba sendo atualizada novamente, onde o elmo, ombreira e a cintura são completamente modificados. Porém, os demais Cavaleiros continuam com as mesmas armaduras, mas é nítido que na saga das Doze Casas, o traço do autor Masami Kurumada passa por uma atualização, e os Cavaleiros de Bronze se tornam mais esguios, se aproximando da aparência deles mesmos no anime. Após a batalha nas Doze Casas, temos a atualização das cinco armaduras de bronze, e é nesse momento que as armaduras do mangá passam a ser as mesmas do anime, tendo uma proximidade maior no traço das duas obras. E após essa atualização, temos as armaduras que receberam o sangue de Atena e foram restauradas por Xion de Ares, na saga de Hades. Com isso, fica claro que em praticamente todas as sagas de Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Bronze, recebem novas versões de suas armaduras. E além dessas novas versões, também existem upgrades, sendo esses novos poderes que podem ser despertos por essas armaduras. Por exemplo, na saga Poseidon, os Cavaleiros de Bronze despertam o poder onde as armaduras de bronze se tornam douradas momentaneamente. Isso acontece porque as armaduras receberam o sangue dos Cavaleiros de Ouro para serem restauradas. E com isso, ao alcançarem o sétimo sentido, essas armaduras ficam douradas. Já na saga de Hades, fase Elísios, as armaduras de bronze atingem a forma divina. Isso acontece quando os Cavaleiros de Bronze superam os oito sentidos, enquanto utilizam as armaduras que receberam o sangue de Atena. Porém, na saga Next Dimension, que é a continuação oficial da saga de Hades no mangá, suas armaduras não tiveram nenhuma atualização. Elas voltam à forma de armadura que possuem após receber o sangue de Atena. Muitos podem dizer que isso aconteceu porque elas se recuperaram de forma natural dentro das suas próprias urnas, não sendo restauradas por nenhum reparador de armaduras após a saga de Hades. Outros acreditam que essas versões de bronze seriam as formas definitivas das armaduras. Isso porque não existe nada mais poderoso para a reparação de uma armadura do que o sangue de um deus. E elas já receberam o sangue de Atena, atingindo assim sua melhor versão. Sabemos que as armaduras divinas aparecem apenas quando os Cavaleiros conseguem atingir um nível superior de cosmo. Isso foi explicado até mesmo na própria saga Next Dimension. Porém, mesmo assim, acredito, seria estranho não termos novas armaduras, já que vimos isso acontecer em praticamente todas as sagas. De forma não canônica também, sabemos que a armadura de Pegasus recebeu sua forma milagrosa no fim do filme Prólogo do Céu. Essa forma seria uma armadura gerada da própria alma e esperança de ceia, sendo assim, uma armadura que provinha de seu próprio cosmo e poder. Algo que realmente seria muito interessante, visto que os Cavaleiros, nesse filme, estariam desafiando os deuses com seus próprios poderes. Mas até então nada disso aconteceu em Next Dimension. Como o upgrade, o máximo que aconteceu foi o cosmo residual de Shaka de Virgem, que vive na armadura de Andrômeda, se manifestando na casa de Virgem. Nessa ocasião, o cosmo de Shaka toma a forma do cavaleiro para lutar contra o cosmo residual de Shijima, o cavaleiro de Virgem do século XVIII. Essa com certeza foi uma épica batalha, porém, na minha opinião, os demais cavaleiros de bronze, de alguma forma, deveriam despertar também o cosmo residual dos cavaleiros de ouro, que ajudaram a restaurar suas armaduras no passado. Mas isso certamente não aconteceu. Shiryu também recebeu um upgrade, porém, não tem ligação direta com sua armadura. O dragão acaba recebendo a gema do deus dragão. Essa gema é uma pedra preciosa, que estava escondida no cajado do mestre ancião. A pedra sagrada do dragão, então, se funde ao corpo de Shiryu, se juntando assim a tatuagem do dragão em suas costas e curando os seus ferimentos. Porém, nada muito além disso aconteceu com o cavaleiro de dragão. Faltam apenas oito capítulos para essa saga acabar, e por isso não acredito que Kurumada irá atualizar as armaduras de bronze por agora. Porém, talvez elas consigam despertar mais uma vez as formas divinas para derrotarem o décimo terceiro cavaleiro de ouro, Asclepio de Ofilco. Talvez ao final dessa batalha, as armaduras possam ser restauradas por Shion de Ares, antes dos cavaleiros de bronze voltarem para o futuro. Faltando assim apenas a armadura de Pegasus. Se formos levar em consideração a imagem divulgada da saga de Zeus, onde temos Seiya utilizando a armadura de Pegasus da saga de Hades, podemos concluir que essa última teoria pode vir a acontecer. Enquanto os cavaleiros de bronze estão com suas armaduras atualizadas, Seiya, por ter ficado no futuro, continuaria com a forma antiga de suas armaduras. Sendo assim, o Pegasus poderia ter uma atualização de sua vestimenta sagrada no decorrer da saga de Zeus. Mas o que vocês acham disso? Comente aí a sua opinião e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?